Gente, hoje vamos mostrar o resultado da transformação da Maria Aparecida. Este mês foi para presentear alguém muito especial. A Maria Aparecida foi indicada ao quadro Transformando Vidas pela Nora, a Tainara. E as duas têm uma linda relação de família. Não é isso mesmo, doutora Ana Letícia? Chega aqui. Como é que vai? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Doutora, eu adorei essa história. Foi selecionada, foi... Estou todo mundo curioso para ver. Você contou na sexta-feira passada. É uma coisa que a gente não acha muito comum. Por quê? Porque a gente pensa assim... A Nora presentear a sogra, né? É, vai presentear a mãe, vai presentear... Sim, sim. Vai presentear a sogra, né? Como é que foi isso, hein? E foi uma gracinha, porque as duas têm uma relação muito boa. Elas são muito parceiras. A Maria Aparecida ajuda a Tainara. E elas têm uma convivência muito legal. E são duas pessoas maravilhosas. Adorei conhecê-las. Que beleza, viu? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O povo está curioso. Olha... Ficou bom mesmo, não? Deixa eu te contar. Que até hoje... Gente, não é fácil. Eu não posso falar de um padre, senão, porque eu não tenho conselho nenhum. Eu sou malacabada desde quando eu nasci, mas... Mas, olha, não é fácil aqui, quando a gente mostra tudo pronto, fica parecendo muito simples. Mas, eu não sei se vocês pararam para ver o tempo que eu tenho para fazer essa transformação. É tudo super corrido, gente. Eu anuncio aqui no dia seguinte, eu já tenho que estar fazendo. E procedimento, normalmente, tem um tempo para acomodar o procedimento. Todas essas coisas assim, né? Então, aqui é toque de caixa. É... E vai tudo muito rápido. Mas, o resultado... Todos eu acho que foram legais. Eu acredito que vocês tenham gostado aí, né? Mas, o da Maria Aparecida... O resultado dela, simplesmente, assim... Eu fiquei muito feliz com o que eu pude proporcionar para ela. Caprichei. Fizemos bastante procedimentos. Apesar do tempo curto, mas ficou bem legal. É... Ficou bem legal. Em casa aí, está super curioso. Então, a gente vai ver agora. Vamos ver o VT. Vai, balança aí. Gente, hoje eu estou aqui com a Maria Aparecida, a ganhadora do quadro Transformando Vidas, do mês de dezembro, que foi aquele tema. Presentei quem você ama como uma transformação. A Maria Aparecida foi presenteada pela Nora. Vocês viram semana passada que a Tainara mandou um texto lindo falando de como ela gosta da Maria Aparecida, de como a Maria Aparecida é uma pessoa de fé e merece esse presente. Hoje eu estou com ela aqui e ela vai contar para mim. Maria Aparecida, como foi isso para você? Você sabia que estava concorrendo a esse presente? Foi surpresa? Conta para mim. Não, não sabia. Foi uma surpresa muito... Nossa, foi maravilhosa essa surpresa. Ninguém te contou? Ninguém me contou. A Tainara fez o vídeo caladinha e você não sabia de nada? Não, não sabia. Só foi ontem que eu fiquei sabendo, na hora que ela me ligou. E quando ela te ligou, você ficou emocionada? Você está feliz em ganhar esse presente? Você tinha o sonho de passar por um tratamento estético? Era uma coisa que você queria? Sim, era uma coisa que eu queria muito e ela sabia. Nossa, mas foi uma felicidade enorme. Muito feliz. Que coisa boa. Como é que é a relação sua com a sua Nora? Você tem uma relação muito boa com a Tainara? Vocês se dão muito bem? Como é que é isso? Se damos, nós se damos muito bem. Eu gosto muito dela. Nossa, era uma Nora... Ela é casada com o seu filho há muitos anos. É, eu tenho uma netinha. A filha dela. Que eu amo, que é a filha deles. A Maria Fernanda, nossa, eu amo ela. Nossa, é loucura que eu tenho por ela. Que coisa boa. Que coisa boa. E toda sexta-feira eles estão lá em casa. Não deixo de trazer a Maria Fernanda para me ver. E a Tainara é uma Nora excelente. Que coisa boa. Eu fico muito feliz e fico pensando aqui, né? Quantas pessoas que a Tainara poderia querer presentear, né? Porque ela poderia ter mandado vídeo de mãe ou de algum parente tia, né? E ela quis presentear você. Se presentear a sogra, né? Então, quer dizer, realmente um relacionamento muito bom. E torço para que isso continue. E estou sabendo que seu aniversário está chegando. Então, além de presente de fim de ano, isso vai ser um presente de aniversário. Também. Ai, que joia. E ver se é o melhor, ver se é um presente muito bom, né? Que bom. É uma coisa que eu queria muito, bem, muito mesmo. Que eu acho que o meu rosto queria mudar. Certo. Vamos cuidar de você. Eu vou cuidar com muito carinho. E agora nós vamos fazer a avaliação da Maria Aparecida para ver o que ela precisa para fazer esse tratamento de rejuvenescimento. Já concluí a avaliação da Maria Aparecida. Vou começar fazendo estruturação do rosto dela com alguns pontos de ácido hialurônico. A gente vai usar o preenchimento para repuares onde ela teve perda de volume, ela teve perda óssea. Então, isso já vai dar uma reestruturada no rosto dela. Vou fazer também toxina botulínica para paralisar alguns movimentos que ela tem que estão gerando ruguinhas no rosto dela. E vou finalizar com fios de sustentação. São aqueles fios que a gente usa para tracionar o rosto, para trazer o rosto fazendo o efeito de lifting, reposicionar o rosto da Maria Aparecida que deu uma decidinha com o passar dos anos, né? E para isso, hoje eu vou contar com o apoio de dois importantes parceiros que eu já tenho aqui. Um parceiro que já vem das outras transformações, que é a Renova, marca de preenchedores da qual eu sou embaixadora. Mas dessa vez a gente vai contar com a parceria também dos fios iTread, que serão os fios que eu vou usar para sustentação do rosto da Maria Aparecida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizado todos os procedimentos da Maria Aparecida. Acompanhe comigo agora o antes e depois. Música Verdade, renova. Que beleza, hein? Doutora, gostaria de agradecer você por ter transformado tantas histórias neste ano aí. Me senti muito honrado por você ter escolhido esse programa, o Balanço Geral. Eu que agradeço. Esse quadro que é tão bonito. E outra coisa, eu vou aproveitar aqui e quero mandar um abraço para a Pâmela, para o Salomão, para a Tainara, para a Maria Aparecida. E todos que enviaram seus vídeos também, porque muita gente viu o vídeo, né? Nossa, que gracinha. Tanta gente que eu fiquei conhecendo através do programa. Nem todos apareceram aqui, né? Mas a gente viu. E os parceiros também, né? Claro. E os seus parceiros também. Espero que no próximo ano nós tenhamos transformações tão lindas quanto essas aí. Vai pensando em coisas bacanas aí, viu? Vamos ver aí nossos projetos para 2022. Queria aproveitar e desejar um Natal abençoado para vocês, que vocês tenham aí um Natal muito feliz. Um ano de 2022 maravilhoso, cheio de saúde, felicidades. E se Deus quiser estaremos aí no ano de 2022. Vamos ver aí os projetos como serão, né? Vai ser sim, se Deus quiser. Muito obrigado, Sérgio de Natal. Eu que agradeço para vocês também, viu? Tá bom, doutora? Obrigada. Um abraço. Obrigado mais uma vez.